E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, tô trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo daquele jogo Xing Ling, ela é Westland, se eu não me engano é assim que se fala, mas vamos pra um vídeo top, uma dica sensacional, meu camarada Everton que passou pra mim esse macete aí, tá galera, eu vou estar trazendo pra vocês como funciona, tá galera, mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like aí, valeu, e se inscreve no canal e marca aquele sininho, vamos entrar aqui galera, que eu vou ensinar pra vocês como que mata os zumbis sem levar dano, principalmente aquele zumbi gigante que tem ali galera, um gordão que fica atrapalhando naquela caixa daquela caixa de ajuda aí, tá galera, vamos lá, vamos com tudo que, é moleque, a parada aqui vai ser insana demais, cara, muito top, essa dica é maneira demais, é fenomenal, sei que tem muita gente que já sabe, mas tem muita, opa, já vem um palhaço aqui cuspindo na gente, galera, ó, já vem um palhaço aqui cuspindo na gente, ó, vamos lá, vamos lá, ó, beleza, quando ele for cuspir, ó, quando ele for bater a gente sai, ó, 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 ó galera, às vezes ele acerta, tá galera, que esse daqui é rápido, beleza, ó, pega duas logo nele aí, arrebenta ele, show, e ele não morre, né galera, ele não morre nem com o resto da braba, malandro, cadê, tem que dropar alguma coisa aqui pra gente aqui, galera, tem que dropar alguma coisinha aqui pra gente aqui, não dropou nada, tá galera, não dropou nada, mas vocês se ligaram aí como é que faz, né galera, quando ele for dar a porrada, você passa por dentro dele e show de bola, tá galera, tô morrendo ali galera, não sei que porcaria é aquela, mas eu quero ir logo lá na caixa de ajuda lá, vamos pegar essas paradinhas aqui, rapaz, vamos pegar logo essas paradinhas aqui, que a gente pega e faz nosso mel quero ir logo na caixa de ajuda lá, que eu quero mostrar pra vocês como que mata aquele gordão, tá galera, quero ver como que mata aquele gordão lá, ó, tem um aqui por trás aqui, vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, que tá atrapalhando aqui a gente aqui, ó, vamos pegar logo ele por trás aqui, vamos ver se a gente consegue fazer nele aqui, a estratégia é top, tá galera, ó ó, o rei, ele vai batendo na gente, a gente sai, pronto, já era, já capotou, tá vendo aí, ó, 84 de vida, não tomamos dano, tá galera, não tomamos dano a gente não pode morrer aqui, que eu tô com aquela mochila boladona, tá galera, aquela mochila boladona, e vocês estão ligados que a gente não pode morrer com ela, né, beleza, show, 89, vamos comer uma carnezinha aqui boladona, 94, a gente tem que achar onde tá o... vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, galera, vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, boladão, ha, 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 moleque, é show, é show, é show, é show, é show, ó, meteu o pé, é show, já era, capotou, vira aí, né, galera, a estratégia aí é top, beleza, vamos lá, vamos lá, cadê, cadê o gigante, eu quero pegar o gigante, galera, quero sapecar o gigante, rapaz, esse mapa aqui é meio confuso, né, galera, esse mapa aqui, tubarão fica meio... ah, ele tá ali, hein, galera, ele tá ali, vou fazer o seguinte, vou matar logo esse aqui que vai atrapalhar, tá, galera, vai ficar atrapalhando a gente, vou matar logo ele aqui, ó, show, já capotou, porra, demorou pra caraca pra cair, viu, pega aí, ó, bora, porra, travou aí, vamos pegar logo aquele outro lá, galera, vamos pegar logo aquele outro lá, pega essa paradinha pra fazer nosso mel, porque eu vou ter que pegar a parada aqui, galera, eu vou ter que meter o... ah, dei mole, galera, ó, ele é rápido, galera, ele é rápido, não tô conseguindo fazer nele aqui, ó, agora fiz, show, carê, porra, mata ele, caralho, não morre não? porra, demos milhões de porrada nele, não matamos ele? Beleza, vamos no gordão lá, tá, galera, vamos comer a paradinha aqui, pra gente não ficar fudido, né, opa, tubarão xingou aí, foi mal aí, galera, mas vamos que vamos, beleza, estamos com... carê, o gordão, o gordão tá ali, ó, vamos no miudinho aqui, ó, vamos no miudinho aqui, vamos pegar ele por trás, tá, galera, essa estratégia aqui é pica da galáxia, é top, só quem é carne de pescoço vai conseguir fazer ela, hein, galera, quero ver, hein, ó, tem um grandãozão ali, vocês têm que ficar esperto, eu tô fazendo pelo celular, galera, porque fica escorregadinho aqui o controle, às vezes a gente erra, tá, galera, ó, dei mole aqui, ó, quando ele vier bater na gente, ó, ó, ah, dei mole agora, galera, dei mole, ó, sai, porrada nele, ó, porrada nele, galera, ó, 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 moleque, que fácil, agora eu tomei, mete o pé, mete o pé, deixa ele vir aqui, boa, tem que ser ligeiro aí na parada, tá, galera, às vezes erra, tá, mas vocês tão vendo como é fácil, ó, 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 já tiramos 100 dele, ó, beleza, show, ó, galera, ó, tem que matar logo ele, galera, tem que matar logo ele, porque a nossa vida aqui tá acabando, eu quero pegar esse item, ah, ele já deu na gente, ó, come aí, ó, beleza, show, opa, quase que eu tomo, rapaz, só mais uma, ó, galera, show, já era, capotou, vamos pegar o item dele aqui, ó, isso que eu fico bolado, itemzinho furreca, vamos abrir aqui, vamos meter o pé pra nossa base, tá, galera, porque eu tô achando que eu vou morrer ali, hein, aquelas paradas ali, eu não sei como é que funciona, aquela paradinha que tá vermelha ali em cima, ali, ó, galera, deixa no comentário aqui que vocês ajudam o tubarão, beleza, vamos ver o que tem aqui, ó, galera, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, show de bola, ha, 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 ih, moleque, travou, galera, travou, pegamos até a lupa, galera, pegamos até a lupa, beleza, vamos meter o pé aqui, galera, vamos meter o pé aqui, vamos lá, vamos lá, vamos rapidão pra nossa base, que eu vou descarregar tudo lá e vou deixar morrer, porque aí é de boa, tá, galera, aí é de boa a gente morrendo ali tranquilamente, beleza, vamos chegar na nossa base lá, tá, galera, essa dica é fenomenal, vocês viram como eu matei ele facilmente, imagina se você tiver com uma arma mais foda, uma arma mais top aí, como vocês vão matar ele de boa, beleza, toma aqui, aqui a nossa base, beleza, a nossa base aqui, vamos botar um correr aqui, gastar 11 de energia, tá, galera, essa parada aí que eu não sei o que que é, galera, vamos ver aqui, vamos entrar ali, diz aí no comentário aí como é que a gente faz pra gente subir aquela parada ali, tá, galera, vamos colocar aqui a entrar na nossa base, beleza, pegamos item maneira aí, show de bola, a bola ruim que esse jogo sempre entra nessas telinhas aí, demora pra caraca, né, mas vamos lá, galera, vamos lá aqui, deixa o like vocês aí que essa estratégia aqui é fenomenal, galera, fenomenal mesmo, topzera, com certeza eles vão consertar o jogo, tá, galera, vou jogar tudo pra cá, galera, vou jogar tudo pra cá, que eu não quero morrer com essas paradas não, tá, não sei se meu corpo, meu corpo acho que não fica aqui, tá, galera, meu corpo não fica aqui, beleza, vamos lá, vamos entrar no nosso corpo aqui, joga pra lá, opa, joga pra lá, joga pra lá a mochila, porra, que lerdeza de jogo, cara, porra, a gente tem que melhorar esse, cara, olha isso, olha isso aí, galera, ó, beleza, show, cadê, foi? Vamos entrar na nossa base lá que a gente vai morrer já já, hein, galera, já já a gente vai morrer aí e eu quero ver o que a gente vai fazer com esses itens aqui, tá, galera, vamos jogar pra cá, jogar a mochila pra cá logo, né, galera, jogar a mochila pra cá, rapaz, tá tudo cheio, eu não acredito, beleza, show, jogamos a mochila, jogamos as paradas todinha aí, galera, vamos ver aí como é que faz, como é que funciona aí, ó, vamos ver aqui, vocês verem como é que tá minha base aqui, ó, pegamos madeira aqui, a gente precisa de, das paradas pra poder fazer o ferro, tá, galera, pra poder fazer o ferro aqui, aqui tem a fogueirinha aqui, galera, ó, e vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó, tem, tem cartinha pra gente aqui, galera, tem cartinha pra gente, opa, vamos pegar logo essas paradas aqui, galera, vamos pegar logo essas paradas aqui, aqui não tem não, ó, tá vendo, aqui é os dias, tá, galera, os dias que você joga, beleza, vamos guardar aqui as paradas aqui, pra gente não perder as paradas aqui, tá, galera, show de bola, cara, cadê as paradas que eu joguei ali, ah, tá, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma parada de arma, hein, galera, isso aqui é uma parada de arma, boladona, né, vamos ver aqui, a gente tem bastante coisa aqui, show de bola, cadê a parada aqui, não, a gente não morre nem com reza braba, galera, a gente não morre nem com reza braba, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui, ó, 20 de madeira aqui, show de bola, vamos guardar ali, vamos guardar lá na, na caixanga, né, galera, não morremos ainda, boa, show, dá pra botar mais lá, vamos botar mais essas 8 aqui lá, beleza, tem que construir aquela, aquela paradinha ali, galera, tem 18 aqui, tem que construir essa paradinha aqui, cara, essa paradinha aqui vai ser top, ó, é, 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 moleque, tá, tem coisa que dá pra gente fazer, esse pedregulhão aqui que vai ser complicado aqui, que a gente tem que construir a nossa, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui se a gente consegue construir a paradinha de fazer pedra, paradinha de fazer pedra, cadê, tem que desbloquear ainda, cadê a parada, é aqui, ó, é essa, é essa daqui, não, essa daqui é de fazer ferro, né, galera, será, cadê, de repente tá desbloqueado ali, eu tô moscando, hein, galera, não, tá desbloqueado não, é aquela lá mesmo, vamos ver qual é o nível que a gente tem que subir aí, quer ver, ó, vamos ver qual é o nível aqui, precisa do nível 32, galera, estamos longe pra caramba de conseguir essa parada aí, né, tá complicado demais, tá complicado demais, beleza, mas vamos lá, galera, galera, o vídeo de hoje, na verdade, era isso que eu queria trazer pra vocês, tá, uma dica fenomenal aí, de como vocês matarem facilmente aí o zumbi, sem tomar dano, tá, galera, se você souber fazer direitinho aí, entendeu, se souber fazer direitinho, vocês vão conseguir de boa fazer as paradas de vocês, tá, a gente precisa ir lá na, na verdade, a gente precisa ir lá na pedreira, conseguir aquelas peças lá pra gente conseguir fazer as paradas da hora, tá, galera, então, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no caminhão lá e vou encerrar nosso vídeo aí, valeu, eu espero que vocês tenham gostado aí, tomo junto, galera, um abração, fui!